Sai fora Sai fora Sai fora, sai fora Amassados Amassados Cara, o policial tá vestindo sunga preta, né? Tira essa sunga preta Beleza Cara, a gente tá mal pode correr Beleza Não é a melhor coisa do mundo, tá? Vamos agachadinho Mano, é muito zumbi ali, velho Muito zumbi ali Oh, tamo junto, viu, Duda Duda Fari, muito obrigado, velho Não fala muito no chat Porque ver mais na TV Tá muito junto, velho Tá A gente tá começando a ter problemas, velho Tá, a gente tá tendo problemas aqui Tá Não é a melhor coisa do mundo, velho Não é a pecador Assim, velho Tá Não é a melhor coisa do mundo Tive a melhor coisa do mundo Valeu Nossa, eu podia não deixar a rapaziada levantar aí Cai, cara Beleza Já acabou Beleza, beleza, beleza Beleza Cara Vamos fumar aquele cigarrola Ruendo as unhas, cara Mano Esse ruendo as unhas, velho Caramba, velho Existe um mundo que zunguzou, velho E aí O que é isso? O que é isso? Espera aí... É uma tacada por vez... Beleza... Beleza... A gente está mal, pode correr, estamos cansados... Já matamos mais um... Nossa senhora... Meu boneco não está correndo... Não tem mais a opção de correr... Ou seja... Pode ser o F... Pode ser o... Beleza... Batendo um pouco... Batendo um pouco... Dá para bater mais uma... Beleza... Não dá para correr... Não dá para correr... Calma... Matando mais uma... Beleza... Matamos mais uma... Calma... Está no escuro... 1h40 da manhã... A gente brincando de rodar no quintal... Eu preciso... Preciso... Espera aí... Aqui... Beleza... Para virar tudo... Está lentão... Está lentão... Beleza... Matando mais uma... Matando mais uma... Calma... A gente tem que dar distância... Um braço de distância... Para girar... Fazer bonitinho... Espera... Beleza... Espera... Vai ser aqui... Aqui... Eu acho que ele está... Sim... Vem cima... Beleza... Para... Sentar... Sentar nesse... Belo jardim... E ler... Olha... Que horas eram? 1h... 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 1h17h... A gente tem que fumar cigarro... Vamos imaginar... Que foi 1h16h... É a cada 7h, 8h... Que ele pede para fumar o cigarro... Está ligado... Ou seja... Quando for um dia e vinte e três ou vinte e quatro horas. Vai, mínimo vinte e três, máximo vinte e cinco. Se pedir antes, antes de um dia e vinte e três horas, se a gente ficar ansioso de novo, eu acho que é F, velho. Eu acho que é F. Noventa e quatro quilos. Se você for fumante, seu personagem viver muito tempo, será que ele morre de câncer? Caralho, já pensou, velho? Saúde aparece aqui, câncer pulmonar, efisema. Cara, não sei, velho. Não sei. Um dia e vinte e cinco horas? Ah, não existe um dia e vinte e cinco horas, né? Tá aí. Caramba, velho. Então, tem que ser, tipo, dois dias, né? Dois dias. Se ele ficar ansioso quando ele tiver, depois de dois dias, a gente acha que tá safe, velho. O que é materiais de aprendizado? Ah. Ó, que legal, cara. Tem gravações do IHS, quarto aniversário do pequeno Jackson, décimo oitavo aniversário. Casamento, cidade fantasma. Tem, mano. Cita da novela, golfe. E a de plantio de árvores. Caramba. Uma mensagem do imperador. Preparando um funeral. O que realmente acontece. Caramba, velho. Tá, friozinho, né? Arrepiado. Está ficando um pouquinho de frio aqui. Ai, ui. Estão arrepiado. É... Beleza. Ó, já descansamos. Já olhamos essas casas. A gente precisa ver aqui, velho. A gente precisa ver aqui. Vamos comer esse alface? Vamos comer um alface. Aquele alfacezinho matinal. Velho, a parte boa é que eu acredito que a gente agrou todos os zumbis que estavam aqui, velho. Tinha uma galera em volta desse carro aqui que, de fato, poderia ser um problema, né? O problema, cara, a gente deu uma bela olhada e nós não achamos o carro, velho. Ó, gasolina. Ele tem gasolina. O carro está arregaçado, mas ele tem gasolina. Beleza. Vamos equipar como primária. Vamos tirar a gasolina desse carro. O que eu acho que, independente do que a gente está fazendo, a gente tem a chave de um carro já, né? A gente tem a chave de um carro. O problema, o problema é que agora a gente vai ficar com esse galão e a gente vai ficar pesado pra caramba, né? A gente tem um carro que está em... Porra, velho. Nossa, velho. Que alasto. Pera aí. Vamos passar a bandagem pra cá. Vamos passar a banana pra cá. Vamos passar a berinjela pra cá. E aí, vamos ver se o galão... Ele não entra aqui. É... Cara, vamos largar esse despertador. Caramba, velho. Vamos passar essas vitaminas pra cá. Eu acho que agora esse galão vai. Um e meio equipado, velho. Vamos passar a berinjela pra cá. Ah, pera aí. Sim, pera aí. Não. Cara, vamos passar os mapas pra cá. Shoutfenda a gente equipa aqui. É... O martelo a gente equipa aqui. Beleza. Agora a gente passa o galão pra cá. Meu Deus. Pera. Chave de tubo. No coldre não vai. Pera aí. Vamos que pá a chave de tubo aqui. Agora vai ter que ir. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí. O mapa mutado a gente joga pra cá. O abacaxi a gente joga pra cá. Agora vai ter que ir. Beleza. Beleza. Eu acho que isso daqui vai aliviar a nós. F15. Vamos agora a banana pra cá. 1541. Tem um cara. Cara. O livro. Vamos lá. O mapa. Pra mim, né? Beleza. Vou botar o desinfetante. Aí. Aí. Fala dele. Fala dele. Tá aí, ó. Beleza, ó. Não estamos acima do peso. E. Como vocês podem ver. Temos. Gasolina. Tá ligado, velho? Temos gasolina. Olha. Já passou o frio. Nada como. Matar zumbi. Pra passar o frio, velho. Ó. Isso daqui. É o que? É a igreja? O que que é isso? Meu Deus, cara. Cara. Acreditável, né, cara? Porra, que o, 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 o pastor, o padre tem fé, mas põe alarme, né? Tá aí. A hipocrisia, né? Tem fé no alarme, né? Tá aí. Tá aí. É brincadeira um negócio desse, cara. Tá, chove em São Paulo. Beleza. Tá, ó. Ó. Vamos aqui, ó. Fechar a janela. Beleza. São cinco e dez agora. Essa casa não tem TV, né? Essa casa é um crime, velho. É um crime. Ó. Mano, essa área aqui, ela tá badara, você tá ligado, velho? Eu acho que eu vou voltar pra aquele carro. Pera aí. Eu acho que eu vou voltar pra aquele carro. Eu acho que vai ser a good, velho. É, trancar a porta. Ela tá ligada, você tem que ver? Ó. Cinco e quarenta já tá tendo programação. É... Pera aí. Vamos ver. Caramba, velho. Olha, um salve pro Biz do Country, o Tropicão, o Plankys, o João Gode, o Não Me Queixo, o Ice Power, o Patim. Eu preciso ir no banheiro, em real life. E eu tô vendo como eu vou fazer isso, velho. Eu queria agora. Fé, né? Fé. Tá no life and live. Um dia, um dia e 21 horas. A gente não ficou mais ansioso, velho. Não ficamos mais ansiosos. Aí não vai começar? Aí. Às vezes eu acho que buga. O que que ele tá falando? É... Valus, você precisa... Tá, é... É propaganda médica, cara. Ah, Cook Show! Tá aí. Hoje é seis e trinta. Tá aí. Deve ser domingo hoje. Tá aí. Começou um pouquinho mais tarde, velho. Aí. Vamos dar uma aguardada. Vamos dar uma aguardada. Um salve pro... Um salve pro... Bis Don't Cry. O JN Rat. O Diego. Tamo junto. Muita gente aí. O Malo. Muita gente pegando a medalha, né? Da GC aí. Do hub da tribo na GC. God. God, God, God. Cara. Ué. Não subiu foi nada de culinária, cara. Subiu foi nada. Subiu absolutamente nada. Ó. Eu acho... Que aqui... É picou a mula. Picou a mula, tá? No meio da chuva. Ó. Deu aquela aceleradola. A gente tem a chave de um furgão. Que tá em algum lugar. Eu acho que até pode ser até no final dessa rua. Vamos aproveitar que a gente tá super descansado. Pra dar uma opada nessa corridinha, né? Nessa corridinha, ó. Aqui, como a gente já passou. A gente sabe que pode ter um zumbi aqui. Pode ter um zumbi ali. Mas vai ser a exceção, velho. A regra é que não tem, ó. Ó. Ó a descrição. A descrição já tá chata, tá ligado? A descrição já tá chata. Ué. Aí a descrição. Caramba, hein, velho. Caramba, velho. Meu amigo, ó. Um dia e 22 horas. Eu acho que foi um pouco antes, hein, velho. Será que não foi um pouco antes, velho? Ou não? Vida que segue. Tá normal. Não é mais 50, não? Não. É mais 50, não é mais 51. Revolver magnum. Revolver... Esse magnum é... É... É um... É um revolver, né? Bailaux, Revolve Magnum E... Fuma pra passar, tá safe Então, velho Caramba É, se não ficar enjoado, velho Porque pelo menos nosso boneco Ele tem essa desculpa do Sou fumante, né Meu Deus, olha o que tem de bicho lá Meu Deus, cara Eu devia ter Anotado onde estava o carro, velho Devia ter anotado esse carro, velho Alguém lembra onde estava o carro, cara? Ó Aonde, né? Eu, eu acho É a... Caramba, velho Aqui? Aqui? Nessa rua aqui? Eu acho que é a direita, velho Eu acho que é essas ruas aqui de baixo Pra cima? Dá a corridinha Nossa Meu Deus, pera Caramba, essa cidade está louca Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo A técnica de combate A técnica de combate Para Vamos vestir esse colete aqui Beleza Beleza Ó, tem um policial Caramba, velho A gente está só ofegante Relaxa Porra Aí Aí Tem dois P... Calece Ah, meu Deus O que é isso? O que é isso? Cara, da onde apareceu tanto bicho, cara? Ah, tem das costas também Ué Ué, cara Cadê o despertador? Agora é hora do despertador, velho Jogamos no chão Jogamos no chão Ok, другia Não sei se você está encerrada Não sei se você está encerrado Que álbum Não sei se você está encerrado Mas você está encerrado Ao Ué, se mexendo Não dá para programar o alarme? É isso mesmo Olá Vitamina Tomar meus comprimidos Cara, a gente está só um pouco ofegante, relaxa Vamos olhar para trás Cara, eu acho que o carro não está por aqui, saca? Caralho, foi cena de comer um alface, né? Foi cena de filme, velho Hum, pode ser que o carro esteja por ali, né? Pode ser, pode ser Aqui a gente vai ter um Meu Deus, cara Isso aqui é arame farpado? Vocês sabem? Não é, né? Ou é? Não? Então, tipo, dá para pular isso daqui e não me cagar todo? Vamos ver É, eles estão pulando Tá Vamos ter calma Cara, o que a gente vai fazer? Chorar, né? Primeiramente aí Talvez chorar Eu tomei esse? Ué 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 Tá Beleza Vamos abaixadinho Beleza, ó Esses daqui não viu nós Ou viu Cara, existe um mundo que você está andando Assim agachadinho E o seu boneco Ele Ele para de cansar Ou não? Existe a derrota Em que você está Cada vez mais lento Cada vez mais ripado Meu Deus, cara Cara, vocês me enganaram O carro não era para cá Tá ligado, velho? Ó Eu dei a volta Por completo O carro não era para cá, velho Ué Talvez o carro é para cá, velho Não é Era um Era um wagon Era aquele carro com Meio funerário, velho Eu acho que ele pode ser nessa rua aqui Cara, a gente precisa definitivamente de um carro, velho Não é o live da caminhada, velho A gente começou nessa rua Não é para cá, velho Não é para cá Tá, a gente eu acho que De certa forma Despistou a galera, velho Não é para cá Tá, ó Quase meio dia Quase meio dia Nosso programa de carpintaria Vai começar também Né Era lá, Gal Você estava do lado Mas tinha muito zumbi, rapaziada Tinha, tipo Mais zumbi Não Não dá para brigar, velho A gente fez um Eu acho que a gente fez Uma Uma saída honesta Estrategicamente falando Saca? A gente não Pô Olha o que a gente fez Ó Ligou Life and Live Sintonizou Beleza São 11h50 Vamos ler o livro Cara O que a gente faz Sério O que a gente faz Sério Não O jogo solo Pune quem não se estabelece Quem não constrói uma base E tal Tudo bem, velho Mas para para pensar Que eu acho que A primeira forma De você Se desenvolver Num jogo solo É você conseguir fazer O reconhecimento Do lugar Tá ligado, velho A gente precisa Reconhecer o lugar E a gente não conseguiu Um carro ainda Na verdade assim Quando você nasce Nessa área Residencial Que foi o que aconteceu É difícil Porque você Pode achar um carro Mas aí Você Você não tem gasolina Aí você acha gasolina Tá longe do carro A gente já achou o carro E a gente já achou a gasolina Agora a gente precisa fazer Esses dois namorarem Né Olha Não Cara Reconhecer um lugar Sem ter um safe É brincadeira Pô O nosso ponto aqui É o safe Aqui ó Eu tô safe Vocês não estão safe Aqui é a nossa base Pronto Estabelecemos a nossa base Né Tá aí Não tá Estabelecemos a nossa base Eu tô safe Eu tô assistindo TV Inclusive A vida não tá na metade Cês tão louco Cara A vida tá Tá full Ó A gente tá upando Carpintaria Ó Já vamos pro nível 3 De carpintaria Aí ó A gente tá 171 zumbis Dois dias Três horas A gente tá indo Cara A gente tá indo Vamos lavar Vocês querem que eu lave o boneco Ó O bom é que agora a gente Larga Esse carpintaria Véio Da porra Aqui é banheiro A gente pode ouvir Lavar Ó Vamos beber Vamos encher a garrafa d'água Vamos Lavar Nós mesmo Ai Que banho de pia gostoso Vai Olha Olha Aí né Toma um banho de lua Mikael O Rafa O Amon O Brunos O Jardim O Gabriel O Leo Delas O Dead Punk Ó Ó Tamo lavado Beleza Aqui então Aqui é a nossa base Estabelecemos A nossa base Ó Vamos Vamos chegar a uma conclusão Tá A gente tá aqui A gente O carro tem que tá Aqui O carro tem que estar aqui Tá ligado Velho O carro Tipo Ele tem que tá aqui Aqui pra cima Não é isso Ele tem que tá Sai Sai Ele tem que estar ali Velho A gente tem o nosso galão Nosso pé de cabra Tá safe Vem cá Vem cá Que você vai ficar me seguindo Vai ficar calzando É o É o Quem Câmera Colete Suéter Beleza Beleza Eu acho que é por aqui Velho Tá Aqui a gente tem que tomar Um certo cuidado Porque vai Pode ter a zumbilândia Né velho Viu Viu meu carro Viu meu carro Viu um carro Viu um carro Tá vendo o carro Né Aí é mancado Morreu olhando o carro Ó Ó Eu acho que tem que ser Nessas casas aqui Velho Tem que ser Nessas casas Velho O problema que eu não tô vendo Carro estacionado Eu lembro que era um carro Estacionado Na frente da casa Não era A gente tá com um problemaço Velho Ó A gente tá com um problemaço Velho Não é Não é esse daqui Ali tem a zumbilândia Talvez Mais pra cima Ali Mano Os zumbis aqui Quebraram porta Quebraram Foi tudo Bicho Cara A gente passou Por aqui Que eu falei Olha que lugar legal A gente passou Realmente Ó Aqui a gente matou Os cara Salve Viu Um carro Furgão Eu acho que o carro era verde Inclusive Não Obrigado Opa Aqui Aqui Beleza Caralho Ele morreu Com um garfo Ó Ó Chegou o momento Equipou como secundária É brincadeira Nel carro É brincadeira Nel negócio desse Pesadão É brincadeira Será? Não Não Estão pesadão Não Estão pesadão Caramba, cara, caramba, caramba, caramba. O boneco está ansioso de novo. Não é possível. Não é possível, velho. Toda essa ansiedade, velho. A gente está dois dias e seis horas. Não, está ok, 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 está ok. A gente está... Ué, a gente não tem fósseis? Não tem fósseis. Mas não tem fósseis. Ah, vamos lá. Vamos, vamos só. Ah, cara, ele viu, ele viu, esse zumbi viu. Cara, como que eles estão vendo, velho? É uma palhaçada, cara. É uma palhaçada. Essa cidade já é muito difícil, cara. O de cima também viu, ó. Mas querido. Aí viu mais um. Daqui a pouco vai aparecer a horda inteira, cara. A horda inteira. Beleza Tá com secundária Beleza Porra, velho, que missão Que missão, velho Que missão, você tá maluco, cara Você tá maluco Ó, entrou Não tem porta-luva esse carro Primeira vez que a gente vê um carro que não tem porta-luva Ó Ó, vamos colocar esse galão vazio Aqui Tirar os dois barbantes Caramba Carro de 1920, né Tá Peraí, entrei no Porra, relaxa Ai, que delícia, velho Que delícia Ó Tá, beleza Agora, rapaziada Ó A gente tá aqui Beleza Vamos olhar Eu acho que é essa área aqui da cidade, velho Vamos olhar essa área aqui da cidade Pra gente se localizar A gente não sabe Ué, morreu É brincadeira, cara É brincadeira Meu Deus, olha isso Olha isso Olha isso Que isso Eu tô indo embora dessa cidade Que isso Um campo de futebol, fiquei Caramba Ó Ó, fala dela Que isso, velho Que cidade é essa Tá, tá Tá, aqui, ó Tá Mano Vamos dar uma olhada Aqui Aqui, peraí Beleza É muldrol É muldrol Ó Vamos desligar o carro Isso aqui é muldrol Vamos Vamos Que agora A gente tem combustível A gente achou Um estacionamento Agora, ó E tamo num ambiente Que a gente fez Um certo reconhecimento Antes de parar E viu que não tem Tanto zumbi Quanto as outras áreas ali Cara, ninguém fuma, né E é engraçado Porque esse jogo Se passa nos anos Noventa, né A galera nos anos Noventa Fumava, velho Toma A giratória Toma A gente tá só Arruindo as unhas Beleza, ó O caratão Não vai, não vai Da porra, velho Não tem chave, né Se vocês repararem, ó Não tem aquela chave Típica Que às vezes tem aquele Dois de chave No chão De estacionamento Hum, virou rasteirinha Pai tá forte Pai tá forte Mas pode ter carro Com chave no contato Pode ter carro Com chave no porta-luca Pode ter carro Com gasolina Mapa anotado Vamos ler Marty Reed Mas de novo Só tem, porra Os caras aqui Eles vieram de Marty Reed Ué Não dá pra Ué Não dá pra Ué Não dá pra acessar Barbante Garrafa vazia Silver tape Não tem chave no contato Mas temos fósforos Mapa de Rosewood Mapa de Lusil Carteira Band-Aid Viagem Não dá pra ver Se esse carro tem Não dá pra A gente ver Se tem gasolina Depois Pera aí Vamos olhar Esse carrinho Esse carrinho aqui Parece que tá muito melhor Uuuuh Uuuuh F Jogou uma piada Ele dá o gosto Né, velho Pera aí Vamos Aqui Isso aqui parece ser a escola Né Claramente É a escola Uuuuh Meu Deus Caramba Velho Às vezes Esse carro aqui Tá legal Velho Hum É Tá cagado Velho Sem combustível Ah, esse aqui Vai tá aberto Previsível, né Ó lá Ó lá Previsível, né Velho Aí tá aberto E com a chave Cara Ele tá melhor Que o nosso Eu acho Ó Nossa Ele tá Velho Esse cara aqui Ele tá Acabado Nem vou me dar Ao trabalho Nem vou me dar Ao trabalho Cara Deixa eu fazer um negócio São 18 horas Vamos olhar Hum Aí quis olhar Demais Galvez Aí quis olhar Demais Pera aí Vamos dar uma sapatada Aqui Opa Beleza Não pensou Que a gente já Deitou dois Que a gente já Beleza Tamo ficando bom Nisso aqui Tamo ficando bom Nisso aqui Opa Toma o cutucão Toma o cutucão Pô Cara Eu ainda vou deixar O carro aqui A gente não sabe Fazer ligação Direta A gente não sabe Fazer nada Tá ligado Ó Esse aqui Pra alugar Beleza Tem mais carros Aqui Beleza Lápis Saia Vamos resolver Essa treta Ah Não vamos resolver Essa treta Porra não Deixa esses Nunes aí Tivertape Esse carro Tem gasolina Vocês viram Chave? Não Tá cagado Sem gasolina F F Ah Pera Nossa Essa vanzinha Aqui Ela tá filé Essa vanzinha Aqui Ela tá Ela tá Ela tá Querendo Nós Vai tá Averta Vai tá Averta Caralho Cara Não tem A chave Nada Nada Não vale A pena A gente não sabe Fazer A ligação Direta F A gente não sabe Fazer A ligação Direta Ainda E aí Vai só Quebrar O vidro Se quebrar E a chave Não vai Tá no porta Luva Nem no contato De uma Vé fechada E trancada Essa cidade Não adianta Vim pra essa cidade E não querer matar Zumbi Não adianta Beleza Ó A gente deixou Nosso carro longe Mas a gente Tá Tá com Deus Velho Ó Vamos olhar Essa outra Opa Tem uma chave Aqui ó Tem uma chave Aqui Tá vendo Vamos olhar Essa van Tá uma chave Não é Chave Caralho Que é uma chave Bicho Mano Porta-luva Motor Bateria Todo cagado O carro Esse carro aqui Vai ter Quer ver Ó Ó Ó Chave É isso O O O carro Que é uma merda O dono Não tem Esse apreço Tá ligado Aí ele Deixa a chave Aí Não Tá legal Tá legal A gente vai ver O porta-mala É porque Às vezes É uma treta Tão grande Pra Pra fazer A mudança Aquele carro Que a gente tá Não tá ruim Não tá ruim Se a gente for Trocar de carro Vai ser Pro carro Definitivo Colônia Loja de seguro Cara ó Esse carro vermelho Pode estar legal Vamos meio que Tentando Aí ó São cinco aqui Tá suave Que mentira Mordido Foi no braço Então vai ser Eu vi Hum Mordido Corte Corte Um pequenino corte Um pequenino corte Hoje não Calma, calma Calma rapaz Pode dar merda? Pode O boneco vai bater mais fraco Agora porque a mão está cortada Nossa Beleza Vamos tomar Aquele analgésico 20 primeiros socorros no chão Analgésico Vamos tomar comprimidos Beleza É Um beijo eu vou deixar aqui Um beijo eu vou deixar aqui Os fósforos eu vou deixar aqui É isso, vamos pegar né Beleza Não estamos mal Não estamos mal Poderia ser pior Cara aqui está tudo Meio que para vender né Vamos acertar Esse tio aqui Está louco por uma pizza Parada Louco por uma pizza Olhar Olhar essa van Olha aqui Vermelha Que eu acho que ela pode Nossa Tem uma carretinha aqui Caramba Ali pode ter cigarro Para nós Beleza Vamos abrir Vamos abrir Para equipar A fadiga Vai Quem vem Quem vem que eu estou Par Quem vem que eu estou Par Vamos fazer o primeiro Beleza Esse aqui já se quebrou Tudo Tudo Calma, vamos manter, calma, um por vez, um por vez tem para todo mundo. Vamos manter o que te trouxe até aqui, que é a fé e a calma. A gente pode usar essa árvore ali. Vamos usar essa árvore aqui. A gente pode usar essa árvore ali. A gente pode usar essa árvore ali. Beleza, almeçou. Quase, quase que o bigode caiu. Vai demorar para levantar, separa ele. Derruba mais um. Beleza, calma. Joga isso para trás. Beleza, derruba mais um. Beleza. 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 Olha, estudante, olha estudante. Calma. Perdoe. Beleza. Boa. 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 Beleza. Você consegue organizar Perfeita pra bater Beleza É organizar Opa Opa Lamão de Deus Lamão de Deus acendeu a luz Beleza Calma Vamos ver Beleza A dor tá ok Cara vai ter E aí